Bora então pessoal aqui com 0 a 100 do Jeep Renegade 1.3 hein, vamos lá, 3, 2, 1, saímos! Nossa senhora hein, vamos ver se essa disposição toda vai fazer abaixo dos 9 segundos de 0 a 100 pessoal, então já está chegando inclusive 9 segundos aí cravados de 0 a 100 com o Jeep Renegade Longitude 2023 pessoal. E agora hein, fica aí com o nosso vídeo detalhes. Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos com o novo Jeep Renegade linha 2022 versão Longitude pessoal, versão intermediária de 150 mil reais, então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo que aqui vocês vão conferir ficha técnica, preço, versões, enfim como anda o Jeep Renegade na sua versão intermediária, a versão mais vendida do Brasil pessoal, então vamos lá. Essa daqui é a versão Longitude, tem um apelo aí um pouquinho mais luxuoso comparada a Sport, mas é um motor de tração apenas dianteiro tá pessoal? E muito confortável sobretudo, já vou contar para vocês. Mais de frente aqui com o carro, vocês estão notando né, ele recebeu um facelift ali mais ou menos em 2021 mais ou menos né, então tem esse novo para-choque, as novas sete fendas aí são cromadas na versão Longitude, com esse farolzinho em LED também redesenhado fazendo o visual mais diferente né, então luzes diurnas aí né, que faz os arcos do farol com luz de seta também e farol baixo fazendo esse ar mais invocadinho né, ele tem a cara mais bravinha com esse estilo de farol. Luz de neblina na parte inferior, mas não tem sensor de estacionamento dianteiro na versão Longitude tá? Então ele recebeu esse novo ângulo de ataque aí, fazendo um visual mais esportivo para o carro, lembrando que agora não tem mais Renegade Diesel né, agora todo Renegade é 1.3 4x2 ou 4x4 no caso né, então aqui a gente tem a 4x2, então em 3 quartos vocês conseguem notar né, bem essa inclinação do ângulo de ataque aí do carro. Aqui nós temos rodas de liga leve preto com diamantado, pneus 225 de perfil 55 e aro 18 pessoal, com freio a disco na dianteira e lá na traseira também tá, freio a disco nas 4 rodas aí com o Jeep Renegade, uma suspensão extremamente confortável para o nosso mercado, gosto muito do conjunto de suspensão do Jeep Renegade, nós temos o detalhezinho aqui né, então passa aí por toda a parte inferior do carro, temos a nomenclatura Renegade redesenhada né, uma nova grafia aí do carro, e retrovisor pintado aqui em cinza com repetidor de seta. Esse modelo não vem com quilés tá, então você tem que fazer a partida na chave ali normal, então você tem que destrancar aqui ó, pela chave também dessa forma, não temos molduras cromadas aqui na parte inferior, o rack também é pintado em preto, e não há teto solar nessa versão que vocês estão vendo. Ficando aqui ó, bem de perfil com o carro, vocês conseguem notar o porte do Jeep Renegade né, ele é um SUV compacto, com freio a disco nas 4 rodas né, como eu falei para vocês, mas o espaço interno é bem aproveitado, com exceção do porta-malas tá, o porta-malas realmente é pequenininho, mas o espaço interno para motorista e passageiros é bem interessante, você tem um bom espaço aí para viajar com o carro na parte interna, um ótimo conforto e sobretudo isolamento acústico, gosto muito desse conjunto né, do Jeep Renegade com relação à suspensão né, é muito bom mesmo o conjunto aqui do carro, para você viajar com ele. Então ó, mais uma vez a chave né, é um canivete, com aí as funções, a gente dá a partida aqui normal, vou deixar o conjunto óptico aceso, aliás vou deixar só como DRL né, porque vocês já viram como que é o farol baixo do carro, e vou mostrar para vocês que ele tem aquele famoso e polêmico agora, motor 1.3 turbo, turbo GSE de 4 cilindros, com até 185 cavalos de potência, quando abastecido com etanol, 27,5 kg de torque máximo, com uma transmissão automática de 6 velocidades, e 0 a 100 km por hora em 8.8 segundos, e vocês já viram qual que é o 0 a 100 do carro né. Então aí tudo para vocês com relação a essa motorização, também estou deixando agora o consumo do Jeep Renegade para vocês oficialmente, então aí os detalhes com relação ao consumo, lá na parte interna vocês vão ver o consumo real desse carro que a gente está conseguindo fazer, e bem de frente com ele, o detalhe do DRL né, então aí os faróis diurnos do carro, com uma nomenclatura em LED ali né, então aí nós temos um visualzinho muito legal né, gosto bastante desses olhinhos que ele faz aqui né, faz uma carinha mais invocadinha, tá vendo ó, uma frente mais para baixo né, um farol mais para baixo, é realmente bem único né, o estilo do conjunto óptico aqui do Jeep Renegade. Eu vou deixar agora o carro desligado, apenas com luz de posição, para vocês conferirem como que é, inclusive, o detalhe de iluminação traseira. Então aqui atrás nós temos essa assinatura aqui do carro, com luz de setting LED aqui nessa região, então aí mostrando para vocês ó, bem de traseira, como que é a parte de trás do Jeep Renegade na sua versão Longitude T270, o 270 vem de 270 Nm de torque, o que dá 27,5 kg de torque máximo. Ali nós temos um escape aparente, porém não tem ponteira, sensor de estacionamento traseiro, com a câmera de ré posicionada ali na região da placa. Então aí nós temos a nomenclatura T270, versão Longitude, e aqui nós temos um easter egg, tá vendo ó, nós temos um detalhezinho aí né, do easter egg. Abrindo aqui, nós temos o porta-malas, um pouquinho aí de 300 litros né, com um espacinho aqui nessa região, outro espacinho aqui também, e aqui na parte inferior né, nós temos o detalhe do step. Então vocês estão notando aí, né, os detalhezinhos do carro, então aqui um porta-sacolas, iluminação, um tampão aqui também, e aqui as sete fendas da Jeep. Então aí para vocês o porta-malas do Jeep Renegade, mostrando todos os detalhes para vocês, e já me contem pessoal, por 150 mil reais vale a pena? Ou vocês preferem comprar um Fiat Fastback, um Fiat Pulse, um Hyundai Creta, e vocês comprariam no lugar de um Jeep Renegade? Acho que o carro já está cansado, que deveria mudar? Quem tem o Jeep Renegade gosta do carro? Eu quero saber muito com relação a suspensão e a motorização pessoal, vocês que estão aí comprando esse Renegade 1.3, como que está sendo a experiência né, com relação ao óleo do motor? Aqui ó, nós temos acabamento em material macio em couro marrom, uma maçaneta prateada com vidro elétrico automático em todas as portas, detalhe aqui da saída do alto-falante, e aqui nós temos os bancos revestidos aí em couro marrom, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com Isofix também, mas não tem apoio de braço central né, nós temos ali uma tomada USB, mas não temos saída de ar, e esse banco aqui ó, já está ajustado, para mim a altura de condução, então o que acontece? Você tem ó, um espaço considerável de cabeça, então o espaço para pessoas mais altas aqui é bem interessante, espaço de joelho também ó, é meio que na conta, tá vendo? Eu tenho 1,75m, então no entre-eixo você fica relativamente apertado, porém, né, para você sentar aqui com a altura de cabeça, é muito generoso, o espaço é muito bom mesmo. Ele vem com quatro airbags, tá? Então tem airbags aqui nos bancos, revisteiros também, uma badzinha aqui ó, né, do Jeep Willys, da versão anterior, né, o primeiro jeepinho, e aí o console, para vocês notarem um pouquinho mais do carro. Vou aproveitar agora e mostrar um pouquinho mais para vocês aí, do acabamento dianteiro aqui, do Jeep Renegade, lembrando que essa versão pessoal, não tem câmera, aliás, sensor de estornamento aqui, desculpa, não tem sensor de ponto cego, tá pessoal? Só deixando claro para vocês. Aqui nós temos o acabamento em plástico duro, acabamento aqui ó, em couro marrom, vidro elétrico automático em todas as portas, com ajuste do retrovisor elétrico, mas não tem rebatimento automático. O Jeep Renegade perdeu isso já tem um bom tempo, né? Aqui o acabamento em detalhe mais esmaltado cinza, aqui o banco tem ajuste de altura para o motorista, com os bancos aqui ó, revestidos em couro, com o detalhezinho aqui ó, do Jeep, né, posicionado aqui, uma nomenclatura 1941, que é o ano de fundação da marca, e o acabamento todo marrom, como vocês estão muito bem notando. Por aqui nós temos detalhe de iluminação, ajuste de altura do faixa do farol, e luminosidade interna também fica posicionada aqui. Sentando, pessoal, vocês conseguem ver que o espaço é bem considerável, né? Então você tem uma posição relativamente baixa, o console é muito amplo, o capô também é bem comprido, então dá uma sensação de profundidade muito legal aqui no Jeep Renegade. E a posição do carro também é gostosa, eu gosto muito de dirigir o Renegade, carro muito confortável, muito silencioso de suspensão, isso realmente eu tenho que elogiar, e sobretudo a motorização não é ruim, é um motor esperto, mas não é dos mais econômicos, e o pessoal vem reclamando aí um pouco de óleo do motor, né? Mas enfim, vamos mostrar o que vem nesta versão aqui. Então, dando a partida, nós temos ali o Jeep Renegade saindo, outra aqui também, né? Então aí temos algumas apresentações, conforme vocês estão vendo. Volante revestido em couro com base redonda, detalhes aqui de painel de instrumentos, com atendimento de chamadas, piloto automático com limitador de velocidade aí posicionado também. Aqui nós temos os comandos do pedal shift, do câmbio automático de seis marchas nessa versão, e aqui a gente não pode esquecer, né? A gente tem o detalhezinho também dos comandos de áudio. Bom, ele não vem com acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, e também não tem retrovisor crepuscular, tá? Então tudo é mais simples nessa versão, mesmo sendo intermediária. O acabamento aqui é em material macio, que é um ponto muito forte do Jeep Renegade, então você tem o acabamento em material macio no console. Nós temos um detalhe de easter egg ali, que é um Jeep Willys ali também. Nós temos as sete fendas da marca aqui também, e aqui embaixo temos mais um, tá vendo? Então aí são alguns dos easter eggs. A manopla do câmbio automático de seis velocidades, trocas aqui na alavanca dessa forma. Nós temos aqui um porta-objetos, e aqui nós temos um carregador sem fio, pessoal, que nessa região, eu vou ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, que é bem difícil, vou ver se eu consigo chegar lá. Mas ali embaixo, bem lá no fundo, nós temos algumas fendinhas que sai ar de gelado do ar-condicionado. Ou seja, isso ajuda consideravelmente você refrigerar o telefone no carregador sem fio, que é um ponto muito importante. Colocando aqui em ré, nós temos a câmera de ré, que eu acho muito clara por sinal, muito boa mesmo, ajuda bastante. Freio de môr eletrônico com autocontrole, tração e estabilidade, e start-stop. Porta-copos, porta-objetos, mais um baú de porta-objetos aqui dentro também. Então aí ele é corrediço, com a nomenclatura 1941. Comandos do ar-condicionado digital de duas zonas, que esses comandos nasceram no Compass, e a Jeep vem colocando em outros modelos da marca também. Nós temos então aqui ar de duas zonas, comandos físicos, função esporte, e controle de tração e estabilidade, aliás, desculpa, sensor de faixa posicionado aqui. Aqui a gente desliga, né? Então aí, uma alcinha, porta-luvas com amortecedor e iluminação, e aqui nós temos aquele baúzinho tradicional. Então aí, posicionado para vocês. Como eu falei, ele não tem retrovisor fotocrômico, o quebra-sol aqui tem iluminação em LED agora, e aqui também iluminação em LED agora também, que é um ponto aí positivo, né? Algumas atualizações nesse sentido. E aqui também iluminação em LED. Bom, pessoal, a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, além do GPS nativo, que eu acho um ponto muito importante também. Esse GPS tem aviso de radares, informações de trânsito, e uma série de coisas, eu acho muito legal. Aqui detalhes do ar-condicionado digital de duas zonas, e aqui algumas configurações de trancamento, trava das portas, freio de mão eletrônico, né? Então você consegue configurar várias coisas aqui, com relação à configuração interna do carro, então com relação à segurança. Mais algumas funções aqui. Ele não tem mais aqueles comandos Alexa, e uma série de coisas. O Renegade não possui mais isso. E ali nós temos o painel de instrumentos, customizável, com esse tema aí na função normal. Este tema, quando a gente coloca na função esporte, deixa ele aparecer ali de novo. Então a gente tem esse tema na função esporte, tá vendo? Aí de modo normal. Mudando, nós temos esse para índice eco, e esse daqui também, nós temos aí para velocímetro digital. Mais para baixo, nós temos outras funções. Aqui o consumo do Jeep Renegade, 6.3 km por litro. Então aí para vocês o consumo do carro. Mais alguns detalhes aqui, de potenciômetro e força G também, que eu acho muito legal. Detalhes de airbags. E aí você customiza o painel de instrumentos. Você pode trocar ali o consumo por autonomia, por temperatura, horário, enfim, uma série de coisas, né? E eu só não esqueci de mostrar para vocês aqui. Temos outras funções, consistência de direção, temperatura dos pneus, enfim, ali, o TPMS, e outras coisas aí bem interessantes também, né? Então aí está mostrado para vocês, mais uma vez, né? Ele tem ajuste de altura e profundidade aqui do volante, né? Então, que é um ponto aí bem positivo. Ajuste de altura e profundidade. E aqui nós temos a tomada USB com tipo C e mais uma 12 volts nessa região também, pessoal. E aí? Me dizem, por 150 mil reais, que é esta versão aqui, intermediar a longitude do carro. O que vocês acham? Não vale mais a pena do que você comprar um Fastback, do que vocês comprarem um Fiat Pulse, um Hyundai Creta, o que vocês acham? Agora vocês vão conferir um pouco do nosso teste instrumentado, com 0 a 100, a frenagem, né? E a retomada deste SUV compacto aqui da Jeep. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like e confira um pouco mais aí sobre tudo do Jeep Renegade Longitude 2022. Bom, pessoal, vamos às primeiras frenagens aqui agora com o Renegade Longitude. Então vamos fazer um de 60 a 0 aí para ver como que o carro vai se comportar nesta frenagem. Então vamos lá. 4, 3, 2, 1. Parou aqui em 2 segundos, praticamente, com 13 metros. A frenagem de 60 do carro foi muito boa. Agora vamos fazer uma de 100 a 0 para a gente ver aí o comportamento do Jeep Renegade. Vamos lá então, pessoal, de 100 a 0 aqui com o Renegade. 3, 2, 1. Frenamos. 3 segundos de frenagem com 40 metros. No limite aí do aceitável, a gente percebe como ele arrasta bastante e como mergulha a frente, né? É impressionante como a frente abaixa para fazer essa frenagem e é esse movimento de massa, né? Que faz com que o carro demore para parar, né? Agora vamos fazer a retomada de 60 até 120 para a gente ver o comportamento aí dos 185 cavalos deste motor 1.3 turbo. Bora então para a retomada, pessoal. 3, 2, 1. Respondeu até que rápido aí, né? O câmbio. Vamos ver aí como que ele vai ser agora aos 100 km por hora em 5 segundos e até os 120 em 6.2 segundos. Confesso que para 185 cavalos poderia até ser um pouquinho mais rápido, na verdade, né? Mas o Renegade em si é um SUV bem pesado. Apesar dele ser compacto, é um carro aí bem pesadinho e faz com que ele demore um pouquinho, né? Para movimentar aí e ter uma retomada um pouco melhor. Lembrando que temos outros vídeos no canal, pessoal, com relação ao Renegade. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. E aí